Cerca de 10 mil pessoas manifestaram-se no centro de Belgrado contra a detenção do ex-chefe militar dos sérvios da Bósnia, Ratko Mladic. O protesto em frente ao Parlamento Sérvio foi convocado pelos ultranacionalistas do Partido Radical. Cerca de 3 mil polícias foram mobilizados para acompanhar a manifestação, que decorreu essencialmente de forma pacífica. No fim do protesto, as forças anti-mutim foram obrigadas a intervir, visadas por pedras e petardos lançados por dezenas de jovens. O forte dispositivo de segurança tinha como objetivo evitar uma violência generalizada como a que se produziu em junho de 2008, quando a captura do ex-líder político dos sérvios da Bósnia, Radovan Karadzis, motivou motins que se saldaram num morto e vários feridos.